Encoste ali, eu aumento para ver. Aqui dá. E já deu mais, por causa da merenda, foi 90, né? Vígula sete. Setenta. Apagou. É a pílula, vou comprar a pílula. Não, é setenta, é noventa. Ponto setenta. Quase noventa e um. Então. Mais um, já deu resultado, que eu tive com mais de noventa e um, né? Aí, vou começar hoje de novo. A minha academia aqui, o que que foi. Tirar as galhadas, limpar o mato, campinar e juntar, né? Ainda falta lá na frente, lá. Que eu vou começar agora. Aí. Começou? Então, hoje vou postar o desafio que eu vou fazer com a balança. que há três anos e dois meses atrás, eu fiz o desafio que eu fumava há 30 anos. Fiz o desafio com o vício. Já tem três anos e dois meses que eu parei. Tá pegando a imagem? E... Eu já me considero que eu venci, né? O vício. Tem três anos e dois meses que eu não fumo. Aí, quando a gente para de fumar, engorda. Porque eu ganhei uns dez quilos. Dá pra ver, né? Aí... Eu tô... Vou começar o desafio com a balança. Aí, conforme seja, eu vou postando, né? Eu quero baixar pra oitenta quilos. Tive até com noventa e dois. Quero baixar pelo menos pra oitenta. E vamos acompanhar, né? O... Os vídeos aí. Que nem ontem eu tive o resultado. Eu emagreci um quilo, mais ou menos um quilo ontem. Um quilo e pouco, né? Num dia só. Campinei mato. E quando terminar o quintal, eu vou caminhar na rua. E vou mostrar o resultado pra vocês. Beleza? É... Dá de ver, bacana. O equipamento de... Da academia é aquele ali. A enxada. A pá. E o... Ciscador. Por enquanto, né? Estou limpando tudo. Num dia só eu já perdi um quilo, já mais ou menos. E quando terminar o quintal, vou fazer caminhada e mostrar a evolução, né? E o mais importante é a saúde, né? Mais três anos que eu parei de fumar. E agora eu quero perder peso. E vamos acompanhar e fica aí meu incentivo sem parar de fumar. E fazer caminhada. Tchau. Tchau. Tchau.